E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, Warface, Warface Brasil. Um bom tempo aí que eu não jogo na minha conta principal um PVPzinho, né? A gente vai jogar aqui Oil Deport, Team Deathmatch, vou jogar de pistolinha. A pistolinha que eu ganhei aí naquele evento antigo já, acho que foi mês passado, não foi? Use e ganhe que a gente botava cash, ganhava algumas armas. Então vou jogar com a pistolinha do Espirro aqui, a Team APS, esse nome muito estranho, cara, essa pistola é bizarra aqui, ó. É aquela pistola de Halloween, só que sem a camuflagem de Halloween. Vamos ver se ela é boa, vou colocar as estatísticas aí na tela para vocês. Vamos lá, vamos rushando aqui, eu quero meter bala, hein? Fazer os caras chuparem uma balinha e foi o Redinho que chupou uma balinha. Vamos lá, meu irmão, ô louco, os caras estão bons, hein? Já estão fazendo um esmaga-crânio e de longe não vou conseguir nada, de longe, de longe nada. Ó, Redinho, estou de engenheiro aqui para encher meu colete, alguém está precisando de colete, não? Vamos lá, vamos lá, vamos rushando. Eita, chupei uma balinha, você é louco. Cara, já estou 0 barra 2, cara. Como assim, cara? Deixa eu matar, deixa eu matar. Fica todo mundo parado aí, deixa eu matar. Tá difícil, tá difícil. Caraca, eu já entro. Olha só, cara, quase empacotei. Isso é uma pistola envenenada desse cara, não é possível. Eita. Cara, 0 barra 3. Ô, Bob, me esquece, cara, deixa eu matar o Bufara 5-7. Tá muito, muito forte, hein? Toma, é, matei, jogo muito, jogo muito, jogo muito, matei um, matei dois. Sou o melhor do mundo, só que não. Matei dois. Falta muito ainda para ficar positivo. Eita, matou todo mundo ali. Já entro tipo como... Ah, moleque, bão, hein? Só nas deitadas, ninja. Tem um cara de calçado silencioso ali, mano. Não, olha o deprote. Team da fremete. Dá munição em alguém, por favor? Amiguinho, munição para o Redzinho. Tem que botar a baioneta, né, para o Silvio. Cadê? Colete? Vem cá, amiguinho, pode dar colete aí, nem engenheiro. Cadê, fuzileiro? Só tem engenheiro no meu time, cara. Só tem engenheiro, cara. Caraca, me deram bala que eu nem vi, mano. Você é louco. Já pula tirando, já pula tirando, já pula matando. Aí, acabou bala. Acabou bala. Eita, essa mulher é sinistra, hein? Mas chupou uma balinha, hein? Finalmente, hein? Finalmente, Reds. Matando, é, rapá. 5 barra 4, hein? Jogo muito, só que não. 5 barra 4, hein? Toma, toma. Chupa essa balinha. Hoje minha mira não está boa, não. Porra, mas a mira do Igor está sinistra, meu irmão. O cara já pulou dando HS. Esse é o pulo da morte. Você é louco. De longe eu não vou conseguir nada. De longe eu não vou conseguir nada. Está difícil. O cara está de sigsauro. Deixa eu colocar aqui um silenciador. Para ver se cola. Para ver se melhora, né? Um cara aqui embaixo. Opa! Chupou uma balinha. Acho que é o silenciador, hein? Só clico de silenciador, hein? Vem, vem. Para de me bater, mano. Esse cara está ali, ó. Esse cara está ali, ó. Eita! Eita! Só clico de silenciador. E aqui, Wilson, meu irmão. Eita! Eliminação raster X slide kill. Vai, vai, vai. Tem que encher o coletinho, né? Boa, amiguinho. Me dá munição aí a nozes. Te dou colete e a gente faz um troca-troca gostoso. É um cara aqui, mano. Aqui, um cara aqui. Isso aí, eu te dou muni... Cara, calma. Te dou munição, tu me dá... Te dou munição. Te dou colete. Aí eu vou morrer. Vou morrer. Nossa, chupa essa balinha. Que isso, detonador? Detonador. Detonador novo, né? Que esmaga a crânia. Não, é caçador. Virou detonador. Que voltou a ser... Detonador, não. Não é detonador ainda. Esse... Essa coitec fica mudando as coisas. Era caçador, agora é detonador. Agora o cara fala. Fiz um detonador. Aí você pensa. Caramba, o cara matou quatro, né? Eita! O cara é... Bão! Morre, capiruto. Morre, morre. Ô, louco! Aí sim, morri. Empacotei. Empacotei. Fui pro saco. Vamos rushando. Meu time tá dando uma surra. No time adversário, hein? Você é louco. Base rape. Modo pistola. Olha o cara ali, mano. Ainda nem matei, cara. De longe, já não mata. Com o silenciador, então. Nada, nada. Pula. Atira. E mata. Nossa! Como eu fiz isso? Como eu fiz isso? O cara deitou. Esses caras ficam deitando, hein? Passando a moto aqui. A moto na residência. Bora, 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 bora. Tô procurando os inimigos, galera. Eita! Que mira boa, Red. Que mira boa. Boa. Bob tá sinistro também. 15 barra 8. Tamo melhorando. Estamos melhor. Distribuindo as balinhas aqui. Ó, fez. Netcode voltou a ficar ruim. Vocês estão ligados, né? Dia a dia de vocês. Essa alegria aí de morrer atrás da parede. Minha voz até quase sumiu. Já entra atirando. Ô, louco! Tá acabando a bala. Tá acabando a bala. Ferrou. Ferrou. Enche o colete pra garantir a ruxada. Vai, vai, vai. Não tem ninguém. Fiquei no vácuo, mano. Vem. Vem com o Redinho. Pouca bala. Pouca bala. Vem. 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 Isso. Isso. Me mata. Tá uma disputa entre o Bob, cara. Eu e o Bob. Só que eu tô ganhando, hein, Bob. Tem que correr atrás aí do prejuízo. Caramba, mataram zero. Amiguinho tá sozinho ali. Caraca, não morre, mano. Não morre. Não morre. Não é não morre. É não morre. O Igor também. Agora tá ganhando o Igor. Ferrou. Vou ter que correr atrás. Vão, 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 vão. Três minutos. A gente tá em terceira, hein, nosso time, hein. Aí sim, hein. Ruxei, ruxei. Vou matar, vou matar. Vou morrer, vou morrer. Boa chupa essa balinha, Bob. Ah, agora vai ter que correr mais ainda atrás do prejuízo. Opa, me deram munição. Aí sim, mano. Valeu. Valeu, S2. Um salve aí pra todo mundo que tá jogando. Ai. Ai. Ih, de longe eu não vou conseguir nada. Ferrou. Ferrou. Que isso? Sai, sai. Nossa. Não foi, não foi esmaga. Detonador. Acabou a bala. Ferrou. Corre, corre. Fuzileirinho. Fuzileiro, fuzileiro. Cadê o fuzileiro? Socorro. Socorro, preciso de bala. Cadê meu amiguinho? Tem fuzileiro. É, Red. Você tem que fazer game. Prey, Red. De fuzileiro. Tem que colocar uma baioneta e sair ruxando. Que nem um louco. Tem que fazer gameplay de fuzileiro. Red aprende isso, cara. Boa, amiguinho. Valeu. Você é o cara, mano. Você é o cara. Coloca o silenciador padrão. Só clico de silenciador. Olha o cara aqui. Nossa, o hipfire foi tenso ali, hein? Aí sim, mano. Aí sim, hein? Nossa, eu tô na capa do Batman, meu irmão. Um espirro, um tiro, eu morro. Ferrou. Ferrou. Ruxo ou não ruxo? Fez a questão. Nossa, quase que eu levo dois, hein? Acabou a partida. 150 a 88. Eu fiz 23 barra 11. Tá bom. Tá bom. Pra quem não joga um bom tempo aí, PVP. E também modo pistola. Muito obrigado a todos aí da partida. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Não esquece o seu gostei pra trazer mais vídeos de ofício pro canal. Adiciona os favoritos, se eu puder, pra ajudar. Se eu puder ajudar na divulgação também, o Redinho vai ficar super agradecido. Tudo de bom pra vocês. Um abração e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.